E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Caraca são top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top E você do PS4 Quer o passo a conta? Ou quer Comprar uma conta? Com trás Do save wizard, carro de DM Ou coleção do complexo da boate Top rapaziada, LK contra as mods Faz super de confiança, rapaziada Então chama eles lá, confiança total Tamo junto LK Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal GTA Online Galera, no vídeo de hoje O tão esperado Modo Diretor está de volta Nosso GTA Online Sim galera, vocês não ouviram errado Modo Diretor está de volta 100% funcionando Muito simples de fazer, rápido Fácil, vou ensinar para vocês passo a passo Tô numa sessão de amigos Outro requisito também Esse diretor é totalmente solo galera Vamos aqui em trás do espadrão O descuidado, beleza? Como eu estava falando galera Minuteração, estilo, acessórios Vamos retirar o óculos dele Não pode ter nada no rosto galera Pode ter nadinha, nadinha, nadinha de nada no rosto Já também o paraquedas Beleza galera Prontinho, fechou Agora a gente vai lá na nossa loja de máscara Beleza? Vamos lá na nossa loja Apertar start aqui ó Essa loja aqui galera ó Loja de máscara A única que tem na cidade Fechou? Como eu falei para vocês galera Esse diretor aqui É totalmente solo Para despedir atrás para online Não precisa tirar emissão mais Pode ficar tranquilo Fazer solo Tranquilo Muito simples de fazer Fácil Não vou falar que é rápido Porque não é rápido galera É demorado Tem que gostar mesmo Fazer atrás para fazer Beleza? Mas é muito top galera Aproveita funcionando Loja de máscara Certinha para a direita Vai aqui embaixo agora E máscara das táticas Beleza? Para a gente não estar congelando Nosso rosto Táticas Vamos para o número 49 galera Forças especiais preto Beleza? Vamos lá embaixo ó Vamos lá Vamos lá Vou fazer bem devagar Hoje galera Para vocês entenderem o vídeo mesmo Beleza? Fazer bem na manha Bem na tranquilidade Para vocês terem certinho Fechou? Vamos aqui então 49 49 ou 48 galera 48 49 galera 49 desculpa Forças especiais preto É máscara 49 Compre ela e coloca no trade Beleza galera? Só para a gente não estar congelando Nosso rosto Ok? Tranquilo? Colocou? Perfeito Não precisa salvar Não precisa fazer nada galera Não precisa salvar nada Colocou? Perfeito Vamos pegar nos indicadores Bora E agora galera Vamos lá na corrida contra o relógio A gente está aqui ó Abre o mapa Vamos procurar aqui galera Nas opções aqui Vamos lá então Tranquilo e calmo E galera Está aqui ó Perto do aeroporto Beleza? Vamos lá então Vamos marcar no mapa galera Essa semana Essa semana vai estar no aeroporto Fechou? Vamos chegar lá então Chegou aqui rapaziada Desce da MK2 E vamos pegar qualquer carro de NPC Vamos pegar esse SBN Cooper aqui mesmo Esse carro de NPC Pegou o carro de NPC galera Vamos aqui ó Da ré Carro que entra na missão Tá galera Da ré aqui tranquilo E vamos entrar na corrida contra o relógio Vem aqui ó Setinha para a direita Carregar um pouquinho Setinha para baixo Põe no Franklin Confirma Vamos lá para o modo história agora Fechou? Vamos lá então Chegando lá eu vou com vocês Chegando no modo história galera O que a gente vai fazer? Primeira coisa Você vai ter que ter uma ave Lá no seu modo diretor Como você faz isso? Na cidade tem vários peiotes Peiotes Esparam pela cidade de Los Santos Aqui no modo história Você vai Na qualquer lugar Que tenha peiotes Lá perto da praia Tem uma casa Que tem um peiotes em cima Vocês vão lá Setinha para a direita Se caso o peiotes Tem um modo diretor aqui Se caso você tomar Com o meu peiotes Vem uma galinha Você vai procurar outro peiotes Você chegou lá no peiotes Veio uma gaivota Alguma ave Você vai adicionar Nos favoritos do Modo diretor Pô galera Apertam Eu não consegui gravar essa parte Eu tenho que gravar para vocês Para não conseguir Deu erro na gravação lá Vocês sabem lá Tem uma gaivota Mas se você Ficar com dúvida Pode me deixar No comentário Que eu vou responder E tentar ajudar Ao máximo vocês Beleza Tenha como a gaivota Galera Esse passo daqui Também é bom demais Para fazer Beleza Adicionou os favoritos Vem cá agora Personagem online Vamos adicionar O personagem online Nos favoritos também Tipo online aqui Vamos adicionar Vamos lá Vamos lá Galera Galerinha Adicionar os favoritos O GT online E o pombo O ave Vocês vão vir aqui Que ela não vai duplicar Galera Não está duplicando Viu como que é Assim mesmo Volta Aperta o B O bolinha Já tanto PS4 Tanto Xbox PS5 também Qualquer plataforma Sai para o modo história Chegou o modo história Vamos fazer um save Aqui Não é obrigatório Não é obrigatório Fazer não Só para garantir Que não vai dar ruim Só para garantir Qualquer um Só para garantir Mas não é obrigatório Fazer não Vou fazer Para o jogo Está pronto Aperta o site Galera GT online Chegando lá Eu volto com vocês Galera Vambora Chegando Na sessão De convite Galera O que a gente vai fazer Vamos aqui Na corrida Contra o relógio Novamente Para a gente Está Agora vai fazendo De vez Galera Vem aqui Galera Lembrando Coloca a sessão De vocês Em última localização E mude Põe paraquedas Aqui Põe paraquedas E desliga Põe para a sessão Última localização Eu Faço que nem eu Bana não Que não é o sujeito Colocar Aí deu ruim Depois Não dá nada Não Colocou As localizações Faz Liga e desliga Paraquedas Beleza Vamos pegar Carta de NPC Qualquer um Carta de NPC Galera Qualquer um Talvez está bugando A corrida contra o relógio É tudo Carta de NPC Vamos aqui Dar ré nele Se estiver aqui Vamos dar Coisa contra o relógio Novamente Setia para a direita Entrou Setia para baixo Põe no Franklin Franklin Confirma o alerta E vamos de novo Para o modo de história Galera Partiu Chegando Para o modo de história Vamos abrir o menu Nosso menu de interação Bora Bora Vamos daqui Abrir o menu de interação Modo diretor Bora galera Agora Vamos ficar aqui É Praticamente Vamos duplicar as aves Agora vamos duplicar as aves Galera Vocês vão ver Por 27 a 30 minutos A gente vai ficar duplicando Essas aves aqui Por 27 a 30 minutos Então já pega o elástico Já o verbante Já amarra o controle Para você não ficar cansando Daqui uns 27 a 30 minutos Vocês vão ver Que vai dar O personagem de vocês Vai passar para a gaiola Beleza Vou dar uma super acelerada Aqui Para vocês Não ficar Vendo tudo da hora É uma coisa Não vou cortar não Porque não vai virar nada Dá uma super acelerada Que é mais fácil Beleza Ela demora mesmo Entre 27 a 30 minutos Mas é muito Como eu posso falar É muito bom Fazer uma diretor Tem vários trajes Cachá da Yá Capacete verde Instintivo Cachá da Yá Um monte de coisa galera Calça meia canela Bolsa rara Um monte de coisa Galera Só coisa top Tendo diretor Outra Você não perde Trajes Não perde Personagens Perde nada Galera Não perde nada Beleza Então começa a fazer muito Aqui vocês vão ver Aqui galera Que eu já O Pachá já passou Para a gaiola Beleza Deu um cortezinho Porque deu um Probleminha na coisa Aqui eu já consegui Achar a máscara Que eu estava Para congelar Eu penso Que demorei muito Para achar Para o socorro Então galera Você achou A máscara do pinguim Você vai lá Fã do calçadão Você vai ter Fã do calçadão Você vai voltar Vamos que eu posso falar Vai ter Escolher A torre favorito Vai excluir O fã do calçadão E vai excluir O GTA N2 On Beleza Excluiu Vai lá em Fã do calçadão De novo Fica com o analógico Em cima de barombeiro Ficou em cima de barombeiro Você vai adicionar A sua favorito O que está A máscara do pinguim Ok Adicionou Beleza Você vai lá Você vai ter que fazer muito rápido Vai sair de fã do calçadão Vai lá Escolha o ator do calçadão Vai entrar e sair Ator do calçadão Cancela Vai em fã do calçadão Duas vezes o título Duas vezes o quadrado Volta Escolha o ator do calçadão Cancela Vai em fã do calçadão De novo Até cancelar Até congelar a máscara Beleza Se você tiver alguma dúvida Qualquer dúvida Pode deixar no comentário Que eu respondo Sem problema com vocês Sem problema algum Beleza Vamos ver aqui galera Que eu já congelei a máscara Já congelei Já Eu já congelei a máscara E já Escrevi todos os sites Que eu queria Escolhi esse traje Esse outro Escolhi muito traje Não Mas só os traje Mais o básico Eu posso perceber também galera Que sem querer Eu acabei congelando a calça Também Mas Fazer o que né A máscara foi importante A calça foi de brinde Agora Vamos supor Que você escolheu Tudo que você quiser Você vai escolher um traje Que você quer Descer já com ele Primeiro traje Eu vou escolher esse diagrama Aqui Qualquer traje Galera Você vai escolher um traje Que você quer Transferir agora Para o online Já direto Deixou Eu escolhi esse diagrama Já apertou no traje Chegou aqui no modo diretor O que a gente vai fazer Galera Vamos apertar Minutização Última opção Lá em cima Deixou para baixo Sair do modo diretor Confirma Alerta Chegando aqui no modo história Galera Chegando aqui no modo história Vamos apertar aqui Start GTA Online Jogar GTA Online Sessão Aprende para o convite Galera Pronto Solo Transferindo no traje Solo Fazendo solo Não precisa de amigo mais Totalmente solo Muito simples Muito fácil de fazer Top demais O método Aproveita A funcionar Galera A gente não sabe Como vai funcionar Eu espero que seja Para sempre Mas não sabemos Chegando para o online Novamente Galera Se você chegou no online E o traje chegou com você Praticamente Deu certo Galera Fechou O que a gente vai fazer Agora Vamos em qualquer loja De roupa Mais perto Para a gente Estar salvando Esse traje nosso Ok Para a gente Estar salvando O nosso traje Fechou Vamos lá então Rapaziada Vamos tranquilo E calmo Sem a fobia Vamos que vamos Dá uma aceleradinha Do vídeo também Galera Para a gente Estar chegando Mais rápido lá Beleza Vamos lá então Galera Vamos lá de roupa Aqui ó Essa aqui é a mais Perto que tem Vamos nessa aqui Mesmo Rapaziada Qualquer um Da certa Galera Mas a mais Perto é mais fácil Cheguei aqui Galera O que a gente vai fazer Agora Vamos aqui Estilo Paraquedas Vamos desligar Paraquedas Pronto Galera Se você quiser Salvar Paraquedas Pode salvar Também Mas não Fica muito bonito Não Sentiu Para a direita Vamos salvar Nosso traje Agora Para isso Não está perdendo Nosso traje Vai ficar na cagada E perde Aí deu ruim Deu zica No traje Vamos salvar Aqui Pode perder Qualquer nome Para a galera O nome Que vocês quiserem No traje De vocês Que também Vai sair Da mesma forma Salve Como o jogo Aqui Agora Vamos zerar O personagem Vamos zerar O CPF Do personagem Para a gente Ver Se o traje Está salvando 100% Chegou aqui Minha Intração Estilo Olha lá Mesmo no Rapaziada Vamos ver o traje Voltar Esse traje De mil Que está 100% Salvo Se você gostou Do vídeo Arrebenta O botão de like Se inscreva no canal Compartilha Com os amigos Ativos De notificações E estamos De capaz Aproveita Uma hora O diretor Está aí Voltou 100% Solo Muito fácil De fazer Simples Qualquer Qualquer dúvida Escreve 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 Para mim Corresponde Sem querer Beleza